Que a vida não começa no óvulo, sem apenas aquela força que te leva É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver Que a vida nos permite um estudo, que o dia nos reserva um novo mundo Que a vida não acaba no cúmulo, que a vida não começa no óvulo, você é apenas aquela força que te leva É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia, continua a viver Eu acredito na conquista do espírito, que entre as ondas magnéticas se conectam Se completam com o núcleo e o ato Eu acredito na conquista do espírito, que a vida não acaba no óvulo, você jáaczyou me É sim, é sim, é sim, é sim, é sim.